Salve time, tranquilo? Marco Max na área, bem-vindos ao Good Vibe Games e hoje eu tô aqui com meu parceiro Vinícius pra falar de Cavaleiro do Zodíaco, Rendas da Justiça. Salve Vini, tranquilo? Fala Marquinhos, fala galera, bom demais? É isso aí, bora trazer aquela review completa do Iodicila, ele vai ser o próximo banner e pra você que tem um moleque que é aplicado nos estudos assim como o meu, você já pode ter liberado ele antes mesmo do banner ter chegado. É isso daí time, o salve de hoje é pra um parceiro muito gente boa, o Vinícius Matheus, que falou que tava pensando em gastar os corais dele em food de elemento. Parceiro, às vezes isso daí compensa demais, eu vou ser bem sincero pra você, eu quando não sei muito bem o que fazer, nem gasto meus escudos e guardo pro próximo evento, mas às vezes a gente realmente precisa de food pra conseguir o pau com os cavaleiros então é um bom investimento. Parceiro, Vinícius, muito, mas muito obrigado pelos seus comentários, meu irmão. É graças a pessoas como você que a gente tá aqui firme e forte. E pra você que não sabe como é que faz pra receber um salve igual o Vinícius Matheus, é só deixar um comentário aqui que uma hora o seu nome chega. Agora se você quiser dar uma contribuição bacana pro nosso canal, a gente tem o botão do Valeu aqui do YouTube, temos o Pix aqui no QR Code e também já temos o nosso clube de membros, onde a partir do pacote família, você ganha uma análise de conta aí do Lendas da Justiça. Então vem fazer parte da família Good Vibe Games. Como o Vinícius falou, o último dos generais marinas finalmente vai chegar pra gente, é o Yodisila, ele é do elemento de água e ele vai vir na classe de assassino, galera. E ele realmente tá um personagem bem interessante, que não vai conseguir aplicar efeitos diversos de acordo com o personagem que ele estiver enfrentando diretamente. Vinícius, explica pra gente aí como que vai ser as habilidades do nosso querido Yodisila. Vamos lá, Marquinhos, mas antes de explicar ele, eu vou deixar linkado aqui um vídeo sobre a academia, pessoal, que é lá que você consegue desbloquear o Yodisila antes mesmo do banner dele chegar com o seu moleque. Eu já dei sorte, consegui desbloquear o meu, então já tô correndo atrás da minha segunda cópia. Vamos lá, vamos começar com a ult dele, porque é um dos golpes mais simples que o Yodisila vai ter. Pessoal, o que ele vai fazer aqui? Ele vai invocar o seu tornado violento e vai soprar pra cima o inimigo contraposto. O que é o inimigo contraposto? É o que está na mesma posição que ele, só que do lado contrário. E vai levitar esse cara durante 5 segundos. Durante esse período, ele vai receber um dano verdadeiro, igual a 70% do dano de ataque, e vai anular todos os efeitos de defesa e redução de defesa deste alvo. E uma vez que esse alvo está levitando, ele foi atingido pelo levitar, ele não vai poder se mover, mas também não vai receber ataques. Sendo que esse efeito não pode ser imunizado. É muito parecido quando o Camus bota o cara no bloco de gelo. O cara fica lá parado, mas também não pode atacar ele. O detalhe é que ele tem uma habilidade passiva desse golpe aqui, é que ele vai sempre, prioritariamente, atacar o inimigo contraposto. Então, depois que você matou o contraposto, aí ele vai mudar um pouquinho o alvo. Mas a prioridade dele é os contrapostos. E aqui, pessoal, à medida que você for aumentando o level dela, vai aumentar o dano, passando pra 80% no level 2 e 90% no level 3. Então, é uma habilidade que vai dar uma travada no seu adversário. É, Vini. Lembra também um pouco aquela habilidade do Mish, né? Que ele pega o tornadinho ali e joga pra cima. E essa característica de você atacar um personagem que está no seu contraposto é uma característica excelente pra um personagem assassino. Você consegue direcionar bem os ataques do Yodzilla. Vini, agora vamos falar aqui das habilidades de círculo dele. Vamos lá, Marquei. Até porque não é só nessa questão que ele influencia. Ele influencia em todos os aspectos dele você saber quem vai ser o alvo do Syla. Primeiro ataque vampiro. Ele vai soltar um bando de morcegos vampiros pra atacar o seu inimigo contra o apóstolo novamente, causando um dano igual a 250% de dano de ataque. Sendo que quanto menor a vida do alvo, maior será o dano causado por esta habilidade. E no máximo, o Conjurador pode aumentar o dano adicional em 75%. Porém, pessoal, à medida que você for evoluindo essa habilidade, ele vai começar a levar o efeito de vampirismo com esse golpe. E aqui, a partir do level 2, quanto menor a vida do Yodzilla, maior vai ser a proporção de vampirismo. E no máximo, ele vai poder regenerar a vida igual a 50% do dano causado. E isso vai aumentando de acordo com os levels. No level 3 vai ser regeneração de 80%. E no level máximo, 120% de regeneração do dano causado. Ele vai começar a recuperar muita vida com esse golpe. Outra habilidade muito interessante para o assassino. Lembrando que assassinos são personagens que normalmente são um pouco mais frágeis. Vini, agora vamos passar para a técnica sem nome do Yodzilla. Porque ela é tão grande que não coube o nome, galera. Olha esse texto. Olha essa bíblia. Mas não se preocupa que o Good Vibe está aqui para explicar tudo para você. Vamos lá, Vini. Eu vou chamar essa técnica de Invocação da Sylla. Vamos lá. Galera, o que acontece? Por que eu falei que é importante você saber qual é o alvo do seu Sylla? Porque ele vai ganhar alguns buffs de acordo com quem ele está atacando. Ele tem aqui alguns espíritos de animais que vão auxiliar durante a batalha. Então o ataque básico ou qualquer habilidade vai acionar essa passiva dele. Então vamos lá. Vamos começar com o Espírito da Abelha. Se o alvo do Sylla for um cavaleiro de suporte, por exemplo, o Mist ou o Mu. Ele vai acionar essa passiva e aí ele vai começar a envenenar o alvo. O inimigo, no caso, vai receber o dano de 10% de ataque a cada 0.5 segundos. Sendo que esse efeito de envenenar pode acumular em até 5 camadas. Então enfrentou um suporte, bateu e envenenou esse alvo. Depois, pessoal, nós temos o Espírito do Lobo. Vai acionar quando o Yô está enfrentando um cavaleiro protetor, isso é, um tanque. Ele vai receber 4% de penetração de armadura adicional e pode acumular em até 4 camadas. Então um total de 16% de penetração, causando mais dano nesse tipo de inimigo. A terceira habilidade dele, pessoal, vai ser o Espírito da Águia. Vai ser quando ele enfrentar um cavaleiro assassino. Ele vai receber 4% de chance de acerto de crítico e taxa de acerto adicional, também poder acumular em 4 camadas, pessoal. Vamos lá, que não parou aí, não. Eu tentei segurar, mano. Eu estou aqui falando, mano, uma hora vai acabar essa porra e eu estou ficando sem ar, tá ligado? Nossa, peraí que eu comecei até a chorar aqui. Nossa, esse vídeo vai ficar uma bosta, foi irritado. Pessoal, vamos parar para respirar um pouquinho aqui, porque não acabou, porque ainda tem o Espírito da Cobra, que vai ser quando o alvo pôde um cavaleiro de habilidade. E aí, ele vai aumentar o seu dano crítico e vampirismo em 6%, podendo acumular em até 3 camadas. E, por fim, o Espírito do Urso, quando ele enfrentar um alvo que for guerreiro, pessoal. Aí, ele vai reduzir o dano recebido pelo Sila em 6%, podendo acumular também em até 3 camadas. À medida que você vai evoluindo aqui, level 2, você vai aumentar o envelenamento para 15%, vai aumentar o Espírito da Águia e do Lobo para 6%, vai passar de 4% para 6% a penetração de armadura e a chance de acerto crítico. E vai aumentar o Espírito da Cobra e do Urso para 8%, aumentando, então, o dano crítico, o vampirismo e a redução de dano. No level 3, galera, a gente não consegue ler tudo, mas a gente deduz o resto. Bom, o que a gente consegue ler, que é certeza, ele vai aumentar o envelenamento em 20% e vai aumentar o Espírito do Lobo e o Espírito da Águia para 8%. E vamos deduzir que os outros dois que faltam, o da Cobra e o do Urso, vai pular de 8% para 10%. É isso daí, galera. Depois da gente terminar de ler essa Bíblia aqui, eu vou dar uma resumida para vocês, galera. Sempre que o Yoh estiver enfrentando um suporte, ele vai acionar o Espírito da Abelha e os golpes deles vão passar a causar envenenamento. Sempre que ele for atacar um tanque, vai acionar o Espírito do Lobo e ele vai começar a ganhar penetração de armadura. Quando for a vez de ele enfrentar um assassino, ele vai pegar o Espírito da Águia e vai aumentar o crítico e o acerto adicional. Agora, quando ele estiver enfrentando um Cavaleiro de Habilidade, ele vai acionar o Espírito da Cobra, galera, que vai dar crítico e vampirismo para o Yodzilla. E por último, caso ele esteja enfrentando um personagem da classe Guerreiro, ele vai acionar o Espírito do Urso, que vai dar uma redução de dano para o Yodzilla. Isso daí é muito interessante, porque como eu falei, você consegue direcionar bem o ataque do Yodzilla e quando a gente estiver também usando ele no PVE, enfrentando algum boss ou então lutando contra algum evento, a gente consegue direcionar bem o que a gente quer extrair do personagem. E não é só isso, porque o Yoh também tem uma mecânica bem interessante de ganhar algum buff dependendo da posição que ele se encontra na equipe, né, Vini? É isso aí, Mark, ele tem a passiva da adaptação ambiental. Vamos lá, colocou o Silo na linha de frente, ele vai receber um aumento de esquiva e redução de dano em 10%. Colocou ele na linha de trás, ele vai receber um aumento de acerto crítico e velocidade de ataque em 10%. Na medida que você vai evoluindo, vai aumentando esse buff, sendo que no level 2 a linha de frente passa para 15% e no level 3 a linha de trás vai ter o efeito em 15% também. É isso aí, galera. Um assassino que está funcionando bem parecido aí com um guerreiro. Você pode colocar ele tanto na linha de frente quanto na linha de trás. Galera, agora antes da gente passar aqui pela armadura e falar como é que a gente vai deixar o nosso Yodzilla ainda mais forte, eu vou lembrar vocês como é que você deixa o canal Good Vibe Games cada vez mais forte, galera. E é muito fácil. É só vir aqui no link da descrição e vir seguir os nossos canais de live, galera. Isso daí ajuda demais a gente a continuar produzindo conteúdo. Se você está gostando desse tipo de conteúdo também, fala para a gente, coloca aqui nos comentários e fortalece no like, porque é isso daí que propaga o nosso vídeo por essa vasta internet. E para você que ainda não é inscrito nesse canal, parceiro, dá essa moral para a gente, dá essa força, que a gente precisa muito da sua inscrição. Agora, Vini, vamos passar aqui pela armadura do Yodzilla e ver o que muda conforme a gente for evoluindo ela. Vamos lá. A armadura, pessoal, vai influenciar bastante nele, porque, como vocês puderem entender, ele é um cara que vai se mudando ao longo da batalha. Ele vai se bufando ao longo da batalha. Depois que ele matou o contraposto, aí que ele vai começar a acertar vários inimigos e vai pegar vários buffs ao mesmo tempo. Mas até então, ele vai ficar dependendo de quem está atacando. A armadura vai resolver um pouco desse problema. Por quê? No level 1, ele vai obter um efeito aleatório do poder da besta no início do combate. No level 2, eu vou ter dois efeitos da besta aleatórios e no level 3, vai receber três efeitos aleatórios da besta no início do combate. Então, ele já vai começar com alguns buffs só da armadura que está evoluída. E a última habilidade da armadura, ao obter o poder das bestas, o conjurador pode receber aleatoriamente um efeito correspondente que é acionado a cada segundo. Então, deu a passiva, acionou essa passiva, ele já ativa um efeito aleatório. É isso daí, galera. A armadura dele vai fazer com que o Yo consegue causar mais de um efeito, independente do personagem que ele está enfrentando. Daí deixa o personagem ainda mais poderoso. Outra coisa que vai deixar ainda mais poderoso é a constelação dele, né, Vini? Com certeza. Primeiro, quando você liberar três pontos aqui, ele vai aumentar o efeito da adaptação ambiental em 5%. Então, o máximo cheira 15% e vai passar a ser 20% desse buff. E quando você liberar todos os nove pontos, ele vai receber os dois efeitos, seja estando na linha da frente ou de trás. Aí, acabou esse problema aí, pessoal. Você vai ganhar bônus de esquiva, vai ganhar bônus de ataque, vai ser uma coisa que vai deixar o seu Willa muito forte. É isso daí, galera. Essa constelação realmente deixa ele ainda mais versátil. Agora, pessoal, vamos passar um pouquinho aqui sobre os artefatos. O que a gente recomenda aqui para o Yotsila? Aqui no artefato, Marquinhos, eu vou sugerir a barra dupla de ouro. Pessoal, o que vai acontecer? Ele vai ganhar cada acerto crítico e vai aumentar a velocidade de ataque em 6% por 5 segundos. Você pode acumular isso até 3 vezes. Então, você vai aumentar o ciclo dele, vai distribuir mais golpes e vai ativar mais vezes a passiva dele, chegando ao seu máximo de camadas o mais rápido possível. E no level máximo, vai ganhar também um dano de acerto crítico em 20%, além de aumentar a velocidade de ataque para 10%. Então, ele vai começar a girar o seu ciclo de habilidades muito mais rápido. É isso daí, galera. Na nossa opinião, esse daí vai ser o melhor artefato para o Yotsila por um único motivo. Ele tem duas habilidades dessas habilidades aleatórias dele que vão conseguir bombar o crítico do personagem, que é quando ele estiver enfrentando um assassino ou um cavaleiro de habilidade. Então, a gente acredita que ele vai conseguir se bombar muito de crítico, podendo aumentar ainda mais a velocidade dele através da barra dupla, podendo aumentar ainda mais o dano crítico dele. Então, ele vai ficar nesse loop infinito de se autobufar. E, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa review completa do Yotsila. Não esqueçam daquele nosso recadinho padrão, pessoal. Se inscreve lá nos nossos canais de live. A gente está fazendo live toda semana. Caso você não seja inscrito nesse canal, dá essa moral para a gente e se inscreve aqui. Senta voadora no like, porque isso daí que propaga o nosso vídeo por essa vasta internet. Não esqueçam também de vir trocar ideia com a gente nas nossas redes sociais e no nosso grupo WhatsApp. Os links estão aqui na descrição. E para você que está afim de ter a sua conta do Lendas da Justiça analisada, ou então dá um apoio para a gente continuar aqui todo dia trazendo conteúdo de Cavaleiros Zodíacos para vocês, a gente tem aqui o nosso clube de membros. Então, vem fazer parte da família Good Vibe Games. E eu acho que a gente vai ficando por aqui, né, Vini? Vamos ficando por aqui, pessoal. Deixa também o seu comentário se você gostou do Yotsila. Ele já vem aparecendo em bastante provação. Então, você já deve ter testado em algum momento. Já sabe se vai querer upar ele ou não. E, no mais, é isso. Valeu, Marquinhos. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, time. Até mais.